Ele só vai remover a resistência bacteriana. E aí a amoxilina, então, vai conseguir fazer um efeito. Ok? Para lembrar certinho. E em caso de alergia à penicilina, qual que é a primeira opção hoje? A clindamicina. Por que a clindamicina é a primeira opção para paciente alérgico à penicilina? Porque ela tem um maior espectro de ação, ou seja, pega mais bactérias e ela consegue penetrar em abscessos, porque ela consegue pegar carona, vamos dizer assim, com os macrófagos. Então ela adentra, ela penetra no abscesso, tendo uma maior eficácia, principalmente em infecções abscedadas. Então ela é a primeira opção. Agora, quando que não dá para usar a clindamicina? Quando o paciente já apresentou histórico de colite. Porque a clindamicina, ela consegue eliminar várias bactérias, principalmente bactérias intestinais também, só que ela não consegue eliminar o clostridium difícil, que é difícil de matar. E esse clostridium acaba se reproduzindo e causando a colite pseudomembranosa. Então se o paciente relatar para você que já teve colite, que é essa infecção do cólon intestinal, você evita de dar clindamicina, ok? Porque a clindamicina, ela pode gerar esse problema no paciente que já teve colite. Aí, se o paciente relatar que já teve colite, qual que você usa? Azitromicina. Azitromicina, a gente tem uma tendência a usar, né? Ah, ela é mais fácil de usar, usa 3 dias, tem um efeito de 10 dias. Só que a azitromicina, ela tem um espectro menor de ação, quando comparado com a penicilina e a clinda. Então a azitromicina é para usar mais quando o paciente tiver um problema de colite e for alérgico à penicilina. Aí você pode usar azitromicina. Alguns protocolos têm usado azitromicina em prevenção. Ah, usa um dia antes, no dia e um dia depois, principalmente em implantes. É uma boa, você pode utilizar na área de implanta odontia. Por quê? Porque você não tem a infecção presente. É diferente. Você está prevenindo a infecção. Então, para a profilaxia antibiótica, no caso de implantes, que você quer ter uma cobertura maior, a azitromicina usar um dia antes da cirurgia, no dia e um dia depois, você vai ter 10 dias de cobertura antibiótica. Aí é uma boa opção, ok? Bom, em relação ao metronidazol, que é outro antimicrobiano que a gente usa muito, mas quando você tem, quando o paciente apresenta problemas periodontais, tá? Aí você usa o metronidazol. Ele tem uma interação importante, que é o efeito antabuse, né? O que é esse efeito antabuse? O metronidazol, ele é metabolizado por uma enzima chamada aldeído desidrogenase, ok? E o álcool também. Então, os dois são metabolizados pela mesma enzima. E o metronidazol, quando ele é metabolizado, ele gera um metabólico alcoólico também. Então, olha só. Aí o metronidazol tem uma ligação mais forte com essa enzima. O metronidazol vai lá e se liga nessa enzima. Perfeito. Quando você ingere bebida alcoólica, aí o álcool não vai conseguir ser metabolizado adequadamente. Além disso, o produto do metronidazol é o metabólico alcoólico, que aumenta a concentração de álcool no organismo. Bom, aí o álcool vai ficar recirculando, recirculando. Aí você vai começar a ter uma hipertermia, você vai começar a ter sudorese, você vai começar a passar mal e o escurecimento da visão. Então, você tem a sensação de morte iminente. Então, quando você for receitar o metronidazol para o paciente, coloca na receita não ingerir bebidas alcoólicas. Porque se o paciente ingerir bebidas alcoólicas, ele vai passar mal. E aí fica bem avisado. Você avisa lá na receita, fica por escrito. Para não ter nenhum problema aí, subsequente, o paciente passar mal e deixar de usar a terapêutica no caso. Tá bom? Então, lembra disso. Ele também tem o metronidazol, a interação com anticoagulantes. Ele pode aumentar a ação do anticoagulante. Então, o paciente que estiver tomando varfarina e outro tipo de heparina, outros tipos de anticoagulantes, cuidado usar o metronidazol. Ele pode aumentar. Aí você dá uma diferença de duas horas do uso de cada uma, que você minimiza esse efeito. Assim como a carbamazepina. Porque a carbamazepina é um anticonvulsivante. Tá? Que está no Tegredol, né? Que é a marca conhecida, mais famosa. Então, você toma cuidado. Se ele estiver tomando anticoagulante e você der o metronidazol, pode diminuir o efeito do metronidazol também. Então, aí você dá uma diferença de duas horas também para poder minimizar esse problema. Ok? Então, o dia de antimicrobianos, essas são as principais interações medicamentosas. Tá bom, pessoal? Se vocês encontrarem mais alguma importância, assim, que vocês têm dúvida, alguma coisa, pergunta no ato. Porque esse curso não termina aqui. Tá? É isso que eu queria deixar claro. Essa é uma videoaula ilustrativa para que você, assim, se atente às principais. Mas ela não termina aqui. Então, tudo que vocês precisarem, me contactem pelo WhatsApp. Tá? E a gente pode ter uma conversa ali. Pode mandar no particular também, se você ficar mais à vontade. E eu vou procurar para você. Se caso eu não souber, também. Procuro para você e te explico a interação. Tá bom? Então, estamos juntos nessa empreitada do conhecimento. Não termina aqui. Bom, em relação aos anti-inflamatórios, lembrar, principalmente, do diclofenaco. O diclofenaco é o que mais tem interação. Por que é o que mais tem interação? Porque ele é um indutor enzimático. Ou seja, ele chega lá no fígado e ele induz as enzimas hepáticas a se aumentarem. Sendo que aumenta a metabolização de outros fármacos. E ele também tem muita ligação à proteína plasmática, que é um reservatório de fármacos. Então, o diclofenaco toma cuidado em paciente diabético. Porque o paciente diabético, ele toma hipoglicemiante, diabetes tipo 2. Não tipo 1, que toma insulina, tipo 2. Ele toma hipoglicemiante. Então, o que o diclofenaco vai fazer? Vai lá na proteína plasmática, onde está o hipoglicemiante, que tem uma ligação de 67%. Ele tem uma ligação, o diclofenaco, de 99%. E ele vai arrancar o hipoglicemiante da região. Ó, gente, vocês vão mudando os slides aí, tá? É o slide 11 agora. Mas vocês vão mudando. Bom, de acordo com o medicamento que eu falo, você pode parar o vídeo e ir no slide correspondente para ir acompanhando, né? Então, o diclofenaco, ele arranca o hipoglicemiante do local, tá? E faz com que tenha uma hipoglicemia no diabético, de cara. Depois, como o diabético vai ficar descoberto, ele pode ter uma hiperglicemia. Porque ele vai ficar um tempo sem ação do fármaco, porque o fármaco já foi usado de uma vez. Tá? Então, cuidado. Um paciente diabético tipo 2, usar diclofenaco, você pode descompensar esse paciente. E anticoagulante é o mesmo mecanismo. Então, se o paciente estiver tomando anticoagulante, se você der o diclofenaco, cuidado. Você pode aumentar, numa aumentação do anticoagulante, causando uma hemorragia, e depois diminuir. E descompensar. E o paciente pode ter uma trombose. Porque se ele toma anticoagulante, é porque ele tem risco de trombose. Então, toma cuidado, tá? O ibuprofeno e animesulida, a mesma coisa. Hoje, o ibuprofeno, pessoal, é o medicamento mais indicado para gestante. Hoje, ele é o mais indicado. É o que menos causa problema. Mas lembrando que os anti-inflamatórios não esteroidais é a classe de medicamentos que mais tem interações. E mais causam problemas de hepatotoxicidade e nefrotoxicidade. Então, cuidado ao usar em pacientes hepatopatas e nefropatas. Tá certo? Então, mas a interação dos anti-inflamatórios não esteroidais é mais no paciente diabético. Ah, e o diclofenaco também, ele aumenta a metabolização de anti-hipertensivos. Então, cuidado, paciente hipertenso, ele diminui a eficácia do anti-hipertensivo. Então, aí você pode... O diclofenaco é mais agudo, nesse caso. Então, você opte pelo ibuprofeno ou pela nimesulida, no caso. Também nós temos o cetorolaco de trometamina, que é o toragesic. Que é um anti-inflamatório e analgésico muito bom. Sublingual, 10 miligramas. E ele tem um efeito muito rápido. O toragesic é a marca mais conhecida, né? Mas ele é muito bom pra odontologia. Ele é mais analgésico que o anti-inflamatório. Então, se você tiver uma pupite muito aguda, você vai ter que associar o toragesic com a nimesulida, por exemplo. E a nimesulida, pessoal, tem muito se discutir. Ah, a nimesulida é muito dóxica. Todos são. E teve uma proibição da nimesulida? Não teve. Essa proibição é de um lote só, que estava contaminado. Isso vive acontecendo. E aí vem as fake news no WhatsApp e fica falando. Mas todos eles são hepatotóxicos. Então, se você for analisar hepatotóxico e nefortóxico. Se você for analisar, você não toma nenhum. É melhor você tomar um analgésico em caso de dor, que é a tipirona ou paracetamol. Tá bom? Mas, em caso de odontologia, a gente usa por pouco tempo. Você vai usar em dois, três dias. No máximo sete dias. Então, isso não vai causar um problema tão sério no passeio. O problema é que ele fica tomando todos os dias. Isso pra dor de cabeça, pra... E aí, eu vou fazer um problema tão sério no passeio no passeio. E aí, eu vou fazer um problema tão sério no passeio no passeio no mês. E aí, eu vou passar e aí, eu vou fazer um problema tão feliz.